Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um tutorial de como reservar hotel pela internet. Bom, o site que eu uso para fazer as minhas reservas em hotel e tudo mais é o agoda.com, certo? Aqui você pode pegar e procurar os quartos em todas as cidades aqui, Japão, fora do Japão, em qualquer lugar do mundo, ok? Então eu quero um quarto aqui para Osaka, com a entrada para o dia 4 de novembro a 5 de novembro. E eu quero aqui, posso escolher a quantidade de quartos, quantidade de adultos, no caso eu quero um quarto e dois adultos. Então vamos procurar. Eu já tenho aqui o meu cadastro no site, vocês devem fazer o cadastro, eu coloco qual a moeda que eu quero, a linguagem e tudo mais. Então eu pedi aqui para Osaka, dia 4 a 5, um dia, uma diária, um quarto, dois adultos. E aqui eu posso ir rolando aqui, vários tipos de hotéis e tudo mais. Basta você procurar, procure bem, tem variados preços, no caso aqui os preços estão todos em N, que para mim é o valor que eu vou pagar. Tem muitos quartos aqui com valores bem diferentes, no caso 8 mil esse aqui, então tem que tomar cuidado porque alguns são motéis, não são hotéis. Esse aqui é um motel, esse aqui é um motel também, esse já é um motel que fica ali em Kansai, perto do aeroporto. Então vocês tem que procurar, você pode colocar aqui a quantidade de preço, qual o preço que você quer pagar, até quanto. Então é variado aqui, principalmente aqui em Osaka, que tem uma quantidade de hotéis caros, a quantidade de hotéis caros é muito grande. Então aqui ele vai pelo mais popular, se você quiser por preço, maior para menor, do menor para maior, promoções, estrelas, quantidade de estrelas, avaliações de hóspedes. Então eu sempre vou aqui pelas promoções, tem as secretas do Agoda, porque como eu sou cadastrado, então eu tenho a opção de ter essas ofertas secretas, então eu coloco aqui. E para mim ele sai um pouco mais barato, eu tenho descontos, por ser já um cadastrado no site, ofertas exclusivas e tudo mais. Então basta você escolher aqui o hotel que você quer, eu vou aqui nesse hotel com sorte, então 9.356 o quarto. É uma cama de casal pequena, small double bed. Aqui tem as descrições do quarto, se você pode pagar, reserve agora e não pague até dia 30 de outubro, cancelamento grátis até dia 1º. Então você vai pagar esse valor, só que o site também tem em taxa, geralmente ele tem umas taxas aqui. Então é sempre bom, você está entrando, vendo aqui, ele tem, vamos escolher aqui, reserva, que é o último quarto. Então ele aqui, ele já aparece os detalhes da reserva, como eu já sou um membro, eu posso colocar aqui, login do membros Agoda. Mas se você não for um membro, você pode colocar a sua informação aqui direto e ele vai fazer a reserva normalmente, certo? Para aqui, localização Shin Yosaka, sexta-feira, 9 para 4 de novembro a 5 de novembro. Uma noite, um quarto, dois adultos. É bom você sempre prestar atenção aqui, porque às vezes pode ser dois quartos, três adultos ou um adulto. Então você tem que prestar bastante atenção na hora de fazer. Aqui é o valor do quarto, 9.356. E ele tem uma tarifa do Agoda e do hotel, né? Geralmente aqui no Japão você paga 8% para tudo, né? Então ele tem essas tarifas, são taxas e tarifas do serviço do hotel. 11.115 que vai ficar o valor. Então, se você estiver de acordo, o cancelamento é gratuito, eu posso cancelar a qualquer hora também. Então tem que tomar cuidado, porque tem alguns que não são cancelamento gratuito. E é só você colocar aqui, continuar. Ah, você tem uns pedidos especiais aqui, você pode escolher, né? Quarto para não fumante, entrada atrasada, cama grande, translado, se você quiser, né? E colocar um comentário aqui em inglês ou japonês. Como eu não vou fazer a reserva, eu posso colocar aqui, continuar. Ah lá, ele não faz a reserva se eu não colocar minhas informações aqui, certo? Então, tem que fazer direitinho, com calma, pesquise bem, para que você não saia perdendo depois. Porque pode ser que você encontre um hotel mais barato, ou um hotel mais perto de onde você queira, né? Que aqui tem os bairros, tipo de acomodação, equipamento, então você pode fazer tudo. E tem muitos aqui que não precisa de cartão de crédito. Quando não precisa de cartão de crédito, ele já aparece lá na descrição do hotel. Que ele não precisa de cartão de crédito para fazer aquela reserva. Então, você pode escolher outros aqui, ó. Então, todos eles têm o preço do quarto e mais a tarifa e taxas de serviço do hotel. Então, procure bem, faça uma escolha legal, de um quarto e tudo mais. O site do Agoda, ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Você pode confiar. Até hoje, eu já fiz muitas, muitas e muitas, como se diz, muitas reservas, né? E todas elas deram certo, ok? Nunca tive problema. Eu tenho aqui o meu próprio cadastro. Tenho, ó, todos os que eu fiquei. O Daya Roy Net Hotel. O Kobe Motomate. O Hotel Fine Garn. Todos os hotéis aqui que eu fiquei, até os... Todos eles foram ok, sabe? Nunca tive problemas. Era só chegar, falar que eu tenho a reserva. Eles vão procurar e vai estar certinho lá, ok? Bom, espero aí, né? Ter ajudado vocês. E após você confirmar a sua reserva, o site Agoda.com, ele vai enviar um e-mail com o seu Voiture. E todas as descrições do hotel, direções, né? Mapas e tudo mais, pra você estar chegando ao hotel. E... Da partir daí, é só você imprimir esse Voiture. Ou se você tiver o aplicativo no celular, você pode mostrar lá no momento do check-in. Claro que existem outros sites, como o Booking.com, o Expedia. É só você escolher algum desses sites, fazer a sua reserva e viajar tranquilamente. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, mostra aí pros seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, pra estar recebendo aí mais informações, mais dicas interessantes de como viajar, de como fazer pra viajar, de como reservar, de tudo mais. Muito obrigado aí novamente, por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau, galera!